da nossa discussão online, a nossa segunda opinião, digamos assim, na área de envelhecimento, mas especialmente nos últimos encontros, nós temos proposto uma discussão sobre um tema mais relevante, um tema de destaque no dado e na assistência aos nossos idosos em geral, tá? Então, estão aqui com vocês aí, né, pelo YouTube, eu sou professora Mara Solange, coordenadora do grupo de estudo envelhecimento da UEL, juntamente com a professora Celice e professor Marcos, também docentes membros do nosso grupo, além de outros professores que temos, como a professora Fernando, o professor Denilson, né, e aqui, para colaborar com a nossa discussão de hoje, nós temos três alunos representando as três áreas que hoje atuam mais diretamente nos projetos do grupo de estudo, que é o Luiz Felipe, da medicina, a Júlia, da fisioterapia e a acadêmica Karina, da área de enfermagem, tá? Eu queria destacar que, como eu disse, né, ao invés de fazermos algumas discussões de caso, nos últimos meses temos feito um debate um pouco mais, eu diria, teórico, mas muito voltado para a prática assistencial e o cuidado dos nossos idosos sobre alguns temas relevantes neste cuidado, né, e especialmente no mês de setembro agora, nós temos um mês que é comemorado como um mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, que é o que chamamos, né, o setembro lilás. Eu sei que muitas pessoas devem estar falando assim, ah, mas a professora Mara também está de amarelo, e setembro também é o setembro amarelo, né, então, assim, é o setembro amarelo de conscientização sobre o suicídio, mas para nós, da área do envelhecimento e muitas organizações, procuram também partilhar esse mês para a conscientização sobre a doença de Alzheimer, especificamente aqui, eu diria, na região de Londrina, nós temos um instituto, não me esqueça, que é um instituto que trabalha juntamente com o GESEM e com outras entidades da nossa cidade para disseminar conhecimentos e reflexões sobre a doença de Alzheimer e o impacto dela para os idosos e para a nossa sociedade em geral, né, por isso que a gente optou por, nessa discussão de hoje, falarmos sobre o cuidado com o idoso que possui a doença de Alzheimer, tá bem? Então, eu já vou passar a palavra para os nossos apresentadores de hoje, Carina, Luiz Felipe e Júlia, a palavra está com vocês e nós estamos aqui depois para um bate-papo e algumas reflexões conjuntas, tá bem? Fiquem à vontade, quem for começar pode ligar seu microfone. Beleza, professora Mara, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou acadêmico do quarto ano de medicina da UEL e então vou falar um pouco com vocês sobre a doença de Alzheimer, a gente vai conversar um pouquinho sobre os diversos tópicos, junto com as meninas e os professores também, se quiserem, ao decorrer da apresentação, falarem alguma coisa ou deixarem para o final, sintam-se à vontade em relação a isso. Nós vamos passar por diversos assuntos, como eu comentei, né, desde como que a doença ocorre, o que a gente sabe até hoje, né, desde como que o paciente se apresenta, o que aquele idoso vai ter, né, em relação ao diagnóstico, tratamento, enfim, vamos falar de diversos tópicos aí em relação à doença de Alzheimer. Então, com relação à introdução, a gente pensou de primeiro, assim, fazer uma definição da doença de Alzheimer, falar o que que ela é, para a gente começar entendendo já desde o princípio, né, sobre a doença de Alzheimer. Então, com relação à doença, ela é descrita como um tipo de demência. A demência, ela é um tipo de transtorno que afeta a capacidade cognitiva, capacidade de memória, as atividades de vida do paciente. Então, isso é uma demência. E a doença de Alzheimer, ela é a principal causa de demência, especialmente, daí, na população idosa. Ela é descrita como uma doença neurodegenerativa, e o que que isso quer dizer? Uma doença neurodegenerativa é uma doença em que há comprometimento da função e da estrutura do cérebro, ou seja, da parte neural, neurológica nossa. E é também descrita como progressiva, ou seja, a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico da doença de Alzheimer, a partir do momento que a doença de Alzheimer se instala, ela tende a ser progressiva, ela tende a ir piorando com o passar dos anos. Como eu comentei, é uma doença mais associada à população idosa, então, especialmente, ali, a partir dos 65 anos. Isso não quer dizer que é exclusivo dos idosos. Existem certos tipos de doenças de Alzheimer que se manifestam antes, cerca de 40 anos, 45 anos. Porém, são tipos mais raros, principalmente, daí, associados a tipos familiares, né? Há heranças genéticas, que são os nossos genes daí, mas associados a isso. Porém, o mais comum são casos esporádicos, que daí tem relação, principalmente, com a idade, sendo o principal fator de risco. É descrito até que, depois dos 85 anos, cerca de um terço dos pacientes idosos vão apresentar algum grau ali da doença de Alzheimer. Isso é meramente estatístico, né? Mas vale a pena pensar um a cada quatro idosos, talvez, ali, apresentando algum grau de comprometimento neurológico da doença de Alzheimer. Como eu comentei, existe, então, a característica de histórico familiar que é importante. Então, ou seja, pacientes com pais, irmãos, com doença de Alzheimer, tem maior possibilidade de também desenvolver a doença. Mas eu não quero que isso dê a entender que todo paciente que tem um pai, uma mãe com Alzheimer, vai apresentar doença de Alzheimer. Longe disso. Só quero dizer que tem maior probabilidade. Ou seja, comparado a pessoas que não têm parentes próximos com doença de Alzheimer, existe uma maior possibilidade daqueles que têm parentes próximos. E aí, com relação a outros fatores de risco, os livros trazem que a doença de Alzheimer é um pouco mais comum no sexo feminino. Isso tem um certo questionamento, que é, talvez, com relação à idade, né? Que as mulheres vivem um pouco mais, e por isso que é mais prevalente no sexo feminino. Mas também existem outras bibliografias que apontam que não, que sim, é mais prevalente mesmo no sexo feminino. E aí, aqui tem uma última fala dessa nossa introdução, que é com relação a fatores modificáveis. Ou seja, a literatura, a ciência já sabe que alguns fatores relacionados à vida das pessoas podem interferir e dar maior probabilidade da pessoa desenvolver a doença de Alzheimer, como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo. Inclusive, o sedentarismo cognitivo, a pessoa não exercitar a mente, não exercitar a memória. Isso tudo pode ter influência. Como eu disse, não é certeza de diagnóstico. A pessoa tem hipertensão, vai ter Alzheimer. Não é isso. Mas são coisas a se levar em conta, a se prevenir, a fim de se evitar uma maior chance de desenvolver a Alzheimer. O ensinamento tem data de conhecimento ou... Ou foi a hora que é mesmo, qualquer dia do meu ensino? Jefferson, eu acho que o seu microfone está aberto. Jefferson? Menta? Isso. Não, tem data. Ele não ouviu, doutora. Se a senhora puder mandar mensagem para ele. Sim, eu vou mandar. Vou enviar uma mensagem a ele. Mas sem problema, porque se a gente continuar aqui, a Karina vai falar um pouco, então, com a gente agora sobre a fisiopatologia. Então, boa tarde, gente. Como o Luís já disse, o meu nome é Karina, né? Eu estou no terceiro ano da graduação de enfermagem. E eu vou conversar com vocês um pouquinho mais aprofundado, então, sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer, né? Então, relembrando o conceito, a doença de Alzheimer é um distúrbio encefálico de degenerativo progressivo e crônico, né? Acompanhado de efeitos profundos sobre a memória, a cognição e a capacidade do autocuidado. Vem acompanhado, então, de uma demência progressiva, falha de memória, distúrbios de personalidade, perda do funcionamento intelectual, associado à atrofia cortical cerebral, formação de placas beta-amiloide, feixes neurofibulares e intraneurais. E as alterações patológicas e bioquímicas específicas encontradas nos pacientes com a doença de Alzheimer incluem emaranhados neurofibulares, que são massas amaranhadas de neurônios não funcionais, não funcionais. E placas tênis e neuríticas, que são depósitos de proteína amiloide, parte de uma proteína maior chamada de proteína precursora amiloide encefálica. O dano neural, ele ocorre principalmente no córtex cerebral e resulta em tamanho do encéfalo diminuído. As alterações similares são encontradas no tecido encefálico normal de idoso, porém em menor extensão, né? As principais células afetadas, então, são as que utilizam o neurotransmissor da acetinfolina. E no nível bioquímico, vale ressaltar que está, então, diminuída a enzimativa da produção da acetinfolina, que está especificamente envolvida no processo da memória. Então, é um pouquinho, assim, complexo, né? De se entender, mas é isso, a fisiopatologia, então, da doença de Alzheimer. Meu nome é Júlia, sou do quarto ano de fisioterapia e vou falar um pouco sobre o quadro clínico da doença. Ela é didaticamente dividida em três fases, para ficar mais didático mesmo, para a gente entender, né? A fase inicial, onde os principais sintomas são as primeiras falhas da memória, concentração e atenção, e as mudanças de humor, tristeza ou ansiedade. A fase intermediária, onde ocorre falha ao executar movimentos simples e comportamento impróprio, como insônia e inquietação. E a fase final, que é a perda completa da memória e julgamento e perda do controle esfíncteriano e mobilidade. E a imobilidade, ainda tem autores que trazem a fase terminal, né? Eu vou falar um pouco detalhado de cada fase agora. Na fase inicial, ocorre uma perda de memória recente, dificuldade para encontrar as palavras, desorientação no tempo e no espaço, dificuldade para tomar as decisões, perda de iniciativa e de motivação, sinais de depressão, agressividade, diminuição no interesse por atividades e passatempos. Então, a pessoa, ela acaba tendo um comportamento muito diferente do que ela tinha anteriormente, né? Na fase intermediária, as dificuldades são ainda mais evidentes com a atividade de vida diária, a atividade que ela faz no dia a dia. Com prejuízo de memória, com esquecimento de fatos mais importantes, como o nome de pessoas próximas, às vezes não reconhece nem o próprio filho ou primos, né? Incapacidade de viver sozinho, incapacidade de cozinhar e de cuidar de casa e fazer as compras, dependência importante de outras pessoas, necessidade de ajuda com a higiene pessoal, com autocuidados, maior dificuldade na fala, e de se expressar com clareza. E alterações no comportamento, como agressividade, irritabilidade e inquietação, elas são mais acentuadas do que na fase anterior. E elas têm ideias sem sentido, desconfiança, ciúmes, alucinações, elas podem ver pessoas, ouvir vozes de pessoas que já faleceram, por exemplo, elas podem ter muitas alucinações. Na fase final, o prejuízo é gravíssimo da memória, com incapacidade do registro de dados e muitas dificuldades na recuperação de informações antigas, como reconhecimento de parentes, amigos ou lugares, locais conhecidos. Mais do que nas fases anteriores, né? Dificuldade para se alimentar é associada com prejuízo na deglutição. E depois a Fono vai falar um pouco mais sobre isso também. E a dificuldade de entender o que passa à sua volta, a dificuldade de se orientar dentro da própria casa, às vezes a pessoa passou a vida toda morando na mesma casa e nessa fase ela começa a ter muita dificuldade de se orientar. Pode haver incontinência urinária e fecal, intensificação do comportamento inadequado e a tendência de prejuízo motor, que interfere na capacidade de locomoção, sendo necessário um auxílio para caminhar. Posteriormente, o paciente pode necessitar de cadeiras de rodas ou ficar acamado. E agora eu vou falar um pouco da fase terminal, que alguns autores trazem, né? Que acontece um agravamento de todos esses sintomas da fase final, uma incontinência dupla, como disse anteriormente, restrição ao leito algumas vezes, posição fetal, disfagia com a necessidade de uma alimentação inteiral e infecções por repetição. Agora sobre o diagnóstico, normalmente esse paciente vai ser levado a um médico, a uma clínica, para ele ser avaliado junto com outra pessoa, um familiar normalmente leva esse paciente. E por que eu estou dizendo isso do familiar? Porque é comum, somando a isso que a Júlia comentou, em relação ao quadro clínico, é comum que o paciente apresente algo que, dentro da área da saúde, a gente usa uma palavra bem difícil para falar, a palavra é anosognosia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente, ele apresenta um estado que ele não consegue reconhecer a própria condição que ele está. Então é comum quando você fala com um paciente com doença de Alzheimer, que para ele esteja tudo bem, ele não consegue reconhecer que ele está tendo esquecimentos, que ele está tendo dificuldade de encontrar palavras, que ele se esqueceu de fazer alguma atividade, por exemplo, ele esqueceu de pagar uma conta, para ele, ah, não, só passou, para ele não teve nenhum problema com isso, entende? Então normalmente são os familiares que levam esses pacientes, porque reconhecem algum prejuízo nesse paciente. E aí com relação então a esse diagnóstico? O diagnóstico normalmente é clínico, o que eu quero dizer com isso? O diagnóstico é feito com o médico escutando a história do paciente, ele vai unir ali então esses sinais e sintomas que o paciente apresenta e com isso vai fazer o diagnóstico. Ou seja, na maioria das vezes, os exames, sejam exames de imagem, sejam exames laboratoriais, exames de sangue, né? Normalmente eles são utilizados só para excluir outras causas. Por exemplo, se o paciente tem uma hipertensão, para excluir que esse paciente possa estar tendo ali um micro AVC, sabe, comprometendo ali áreas do cérebro, é utilizado dessa forma, para excluir outras causas. Um hipotireoidismo, por exemplo, que esse paciente possa estar tendo algum prejuízo de memória, coisas desse tipo, para exclusão. Mas a doença de Alzheimer em si é diagnóstico clínico, então é a história do paciente. E o que é importante desse diagnóstico clínico? As meninas já comentaram dessa questão do comprometo cognitivo, né? Então o paciente começa a apresentar perda de memória, dificuldade para encontrar palavras, isso tudo vai ser levado em conta, como eu já comentei. Mas isso, gente, pode acontecer no envelhecimento normal. O envelhecimento normal, ou seja, um comprometo cognitivo leve pode acontecer. Mas qual que é a grande diferença do Alzheimer? A diferença do Alzheimer é que tem um prejuízo funcional. Então o paciente começa a ter prejuízo para as atividades de vida dele do dia a dia. Então começa, por exemplo, não conseguir, não sei, vou usar um exemplo, tá? Começa a conseguir não cozinhar como ele cozinhava antes, porque começa a esquecer demais a panela no fogo, queimar os alimentos. Começa a ter prejuízo dentro de casa, por parar de pagar as contas, por exemplo, esquecer de pagar as contas de luz, de água. São exemplos, né? Não todos os pacientes vão apresentar dessa forma, mas entendam, é um prejuízo funcional, tá tendo alguma dificuldade na vida desse paciente. Então, ou seja, não é alguma coisa leve que está acontecendo. E pra isso, daí, o médico pode utilizar alguns testes clínicos. Eles são de muito grande ajuda, porque auxiliam, no caso, a estabelecer de forma mais definitiva esse diagnóstico. E aqui tá um exemplo. Esse aqui é o chamado exame do estado mental, mini-exame do estado mental. É uma série de perguntas que o médico vai fazer pra esse idoso, pra esse paciente, né? Se for idoso, no caso. Pra saber como que está os diversos aspectos da cognição desse paciente, da memória dele. Então, ali, por exemplo, a orientação temporal. Vai perguntar pro paciente que dia que é da semana, que horas, mais ou menos, que é. Com relação à orientação espacial, perguntar onde que esse paciente está. A gente vai testar a memória dele, falando pra ele repetir algumas palavras, e depois de um tempinho pedindo pra ele falar de novo quais eram as palavras que foram ditas, pedir pra ele fazer algumas contas, mostrar pra ele um relógio, perguntar o que que é isso, pra ver se ele sabe. São testes, aparentemente, simples, mas extremamente úteis para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Lógico que ele deu alterado, não significa com exatidão, que é doença de Alzheimer. E um paciente com Alzheimer pode ter um exame normal, porém, auxilia demais o médico a pensar ali no que que pode ser isso. Aí estão os demais testes nessa imagem, que é feito. E o resultado dele é feito, são 30 pontos que são dados ao paciente. Se ele erra, por exemplo, 5 perguntas, ele tirou 25 pontos. Se ele erra 10 perguntas, ele tirou 20 pontos. E aí, com base nisso, a gente coloca nessa tabelinha pra ver. Se é um paciente analfabeto, ele tem que tirar, no mínimo, 20 pontos, de 20 a 30 pontos. Se ele tirou 15 pontos, com certeza o médico já vai ter um olhar mais atento pensando na doença de Alzheimer. E aí estão os demais exemplos, se tiver mais de 11 anos de estudo, se for de 1 a 4 anos de estudo, aí estão as pontuações que o médico vai utilizar como base. Além disso, mais um teste útil é o teste de fluência verbal. O que é isso? O médico vai pedir pro paciente falar o máximo de palavras possíveis em um minuto, mas palavras relacionadas. Então, por exemplo, nesse teste de fluência semântica, tem que ser palavras que uma tem relação com a outra. O médico vai falar pro paciente, fala durante um minuto o máximo de animais que você conseguir lembrar. Aí o paciente vai falando gato, cachorro, vaca, e vai falando. Tem que dar, no mínimo, nove palavras, se for menos de 8 anos de escolaridade, ou, no mínimo, 13, se for mais de 8 anos de escolaridade. E tem a fluência fonêmica, que é quando, por exemplo, fale todas as palavras que você lembrar com a letra F. Foto, faca, foca, e por aí vai. O paciente vai falando, tem que dar, também, no mínimo, essa quantidade. São resultados que ajudam o médico a pensar, também, na doença de Alzheimer. E, por fim, gente, pra essa parte de diagnóstico, tem o teste do relógio. Então, o médico entrega uma folha pro paciente, pede pra ele desenhar um relógio. Esse primeiro exemplo aí de cima, que vocês estão vendo aqui, deixa eu apontar esse aqui. É um relógio normal, o paciente desenha um relógio certinho. E aí, o que se percebe? Com o avançar da doença de Alzheimer, o paciente vai começando a fazer desenhos mais distantes da realidade. Então, a princípio, ele perde a noção, mais ou menos, de espaço, deixa espaços maiores, mas isso ainda não quer dizer muita coisa. Mas, outra coisa importante, o médico pede pra ele sinalizar um horário. Então, o médico fala, desenha um relógio e coloca pra mim 2h30. Aí, o paciente vai e desenha esse relógio e aí coloca esse horário aqui, 5h para as 2h. Então, o médico também já leva a pensar nisso. E mais com o deteriorar da função cerebral, né? Aí, o paciente pode fazer desenhos ainda mais distantes, como esse último exemplo aqui que eu coloquei pra vocês. Tudo bem, agora vamos falar sobre o tratamento da doença de Alzheimer. Aqui eu coloquei uma linha do tempo, fiquem tranquilos, que minha intenção não é passar por pontos da história, não. Não é isso. Mas é só pra dizer o seguinte. A doença de Alzheimer, ela não é uma doença que foi esquecida pelos cientistas. Ela é, sim, uma doença difícil de se achar uma medicação realmente eficaz. Até hoje, nós não conseguimos achar essa medicação que seja realmente boa para o Alzheimer. Existem medicações que são úteis, mas, infelizmente, ainda não existe a cura para o Alzheimer, né? A gente consegue modificar em certo grau ali como o paciente está se apresentando, mas a doença continua sendo progressiva, continua levando o paciente a uma perda progressiva da memória. Mas o que eu quis representar aqui? A primeira medicação que foi legalizada no Brasil como uma medicação útil para o tratamento do Alzheimer foi em 1994. Desde lá, nós tivemos outras invenções de medicações também úteis. e, como eu disse para vocês, não foi algo esquecido, algo deixado de lado. Continua se pesquisando, tanto é que em 2018 surgiu ali um estudo que pode ser que venha apresentar bons resultados num futuro próximo. Mas isso também não quer dizer que o medicamento já está pronto, esse de 2018, não é isso. Ele apresentou bons resultados em estudo e aí precisa ser mais estudado para ver até que ponto ele pode ajudar os pacientes com Alzheimer. Mas vamos lá, vamos falar das coisas que a gente tem por enquanto. Como eu falei para vocês, a doença de Alzheimer permanece como uma doença ainda sem cura, infelizmente. Mas nós conseguimos, ao decorrer dos anos, controlar um pouquinho que seja, essa perda de memória, conseguir pelo menos tornar mais lenta essa perda de memória, essa dificuldade de cognição, ou se não, no mínimo, dar uma estabilizada para preservar a capacidade do paciente de atividades de vida diária dele, um mínimo que seja, ou prolongar por um tempo, um mínimo que seja. Então, eu dividi aqui essa imagem em duas situações. Primeiro, com relação aos sintomas cognitivos. Sintomas cognitivos, então, existem duas classes de medicações utilizadas hoje no Brasil, são esses nomes difíceis aí, inibidores da acetilcolinesterase e antagonistas do receptor NMDA. Esse primeiro aqui são utilizadas medicações para casos leves e moderados, a depender ali de como o médico interpretar esse paciente. Está num quadro leve, está num quadro moderado. E a segunda medicação ali, a segunda classe, os antagonistas, utilizados em casos mais avançados e aí pode ser em associação com essa primeira classe. Tem alguns nomes, né, que são utilizados, vou citar eles aqui para vocês, enquanto critério de conhecimento, mesmo só. por exemplo, esses inibidores que eu comentei com vocês, existe a donepezila, rivastigmina e a galantamina, são as três medicações utilizadas aqui no Brasil. E essa segunda classe que eu comentei, existe a memantina, são as medicações utilizadas e o que eu quero dizer com isso? Como eu comentei, elas mudam ali um pouquinho, deixam o paciente um pouco melhor, mas infelizmente não são medicamentos milagrosos, que curam ali ou que melhoram de forma grandiosa o curso do Alzheimer. E para explicar para vocês de forma bem rápida, bem tranquila, com relação a como esse medicamento funciona, é o seguinte, então o nosso cérebro, ele funciona com várias células, essas azulzinhas aqui que eu coloquei, uma se comunicando com a outra. Então para a gente pensar, para a gente executar um movimento, se mexer, falar, uma célula precisa mandar a informação para a outra. E como que isso acontece? Elas mandam através de pacotinhos. Então essa célula manda a informação para essa por pacotinhos. Como a gente viu no Alzheimer, acontece que essas células começam a morrer, ou se não, essa comunicação começa a ficar deficiente, começa a acontecer um atraso nessa comunicação. E naturalmente no nosso organismo, no meu, no seu, existe ali uma estrutura, essa amarelinha que eu coloquei aqui, ela fica captando esses pacotinhos para jogar fora, isso é normal. Porém, o que acontece? Se no paciente com Alzheimer a gente já tem poucas células, significa que a gente tem pouco pacotinho. Então, se essa estrutura amarelinha aqui fica captando os pacotinhos, isso é pior ainda. Então, essas medicações que eu comentei com vocês, como a do nepezila, ela inibe, ou seja, ela bloqueia esse amarelinho aqui para sobrar mais pacotinhos para facilitar essa comunicação ali no cérebro do paciente com Alzheimer. Mas, enfim, acho que dessa parte está bom. agora com relação ao que eu particularmente considero mais importante na nossa fase, que estamos ainda sem uma medicação definitiva para o Alzheimer, a grande questão para mim é essa questão aqui, os demais sintomas que o paciente com Alzheimer apresenta. Então, a gente viu lá que ele pode ter insônia, pode ter agitação, pode ter um humor apático, deprimido, isso são coisas que a gente consegue controlar bem, relativamente bem. são sintomas que o médico precisa dar atenção também ao paciente com Alzheimer, porque um antidepressivo pode ajudar o paciente a dormir melhor, um antidepressivo pode ajudar o paciente na questão do humor, antipsicóticos, talvez, se o paciente está muito agitado, a família está tendo dificuldade com o paciente em relação à agitação dele, em relação ao comportamento, até para o próprio paciente se sentir melhor, se sentir mais confortável em relação à vida cotidiana dele. E não esquecer que o paciente com Alzheimer ele não deixa de ter outras comorbidades, então ele precisa continuar tratando as outras coisas, as outras doenças que ele tem. Se ele tem uma pressão alta, ele não vai deixar de tratar porque ele tem Alzheimer. Então, continua tratando essas outras comorbidades. Meninas, uma de vocês que se programou para falar disso? dos tratamentos não farmacológicos? Eu acho que eu posso falar, então. Então, o tratamento não farmacológico, ele pode ser feito através da equipe de informagem, de nutrição, psicologia, fisioterapia, fonodiologia e do serviço social. Então, a gente vai falar um pouquinho da importância das intervenções desses profissionais, dessas equipes, agora. Pode passar. Isso. Então, nas intervenções de informagem, a informagem tem um papel muito importante porque ela desempenha, ela age no reconhecimento da demência, né? Principalmente nos idosos hospitalizados. Ao avaliar os sinais, por exemplo, o paciente repetir ou perguntar repetidamente a mesma coisa, se perder, entre outros aspectos que também já foi falado, né? Durante a avaliação da admissão de informagem, mas também durante o seu internamento. As intervenções de informagem para a demência, então, o que elas visam? Promover a segurança física do paciente, promover a independência nas atividades de autocuidado, reduzir a ansiedade e agitação, melhorar a comunicação, prover a socialização e intimidade, promover a nutrição adequada, promover a atividade e repouso balanceados e apoiar o educador e os cuidadores, apoiar e educar os cuidadores da família, né? Principalmente nesse aspecto aqui de apoiar e educar os cuidadores da família na questão da autonomia do idoso. O máximo de coisas que o idoso conseguir fazer sozinho é importante que os cuidadores e que a família estejam dispostos a deixar eles fazer e estar em observação, né? Para que eles não se machuquem ou alguma coisa do tipo. Mas é muito importante a independência e a autonomia e o respeito também da vontade deles, né? Eu vou falar um pouco então sobre as intervenções da fisioterapia. Os sintomas eles se dividem didaticamente em três classes. Os cognitivos, os não cognitivos e os funcionais. Pode te passar. Os cognitivos eles abordam a perda de memória, a apraxia, a agnosia, desorientação e dificuldade na percepção temporal e incapacidade de reconhecer pessoas conhecidas e o déficit na função executiva. Os não cognitivos eles já vão para o lado da depressão, sintomas psicóticos, distúrbios comportamentais que são hiperatividade motora, agressão verbal e física. E os funcionais já são a incapacidade de realizar atividades para cuidar de si, como se vestir, cuidar da própria higiene, se alimentar sozinho, além dos exercícios, às vezes ele fazia algum tipo de atividade física antes, né? E o cognitivo, ele de maneira paliativa a gente pode tratando o físico e o funcional dele a gente pode melhorar o cognitivo então de maneira paliativa, né? A atenção na linguagem, a memória, a percepção, funções executivas, conceituação e abstração e habilidades construtivas como idosos com a doença de Alzheimer através dos exercícios. Então, é importante a gente ver os sinais, os sintomas e as limitações de cada paciente, fazer uma avaliação que vai ser única para daí traçar um plano de exercício, né? Então, cada paciente vai ter um tipo de limitação, um tipo de coisa que precisa ser melhor trabalhada, né? No geral, o que mais é utilizado é a amplitude de movimento, então, o paciente, às vezes, ele começa a ter uma limitação para se movimentar, a força muscular, o desvio postural, às vezes, a pessoa está com depressão, algum problema com a autoestima, começa a ter todo um posicionamento inadequado, então, a gente vai melhorar até o posicionamento, a capacidade respiratória, a psicomotricidade, como a coordenação, o equilíbrio, a imagem corporal, a função de vida diária e os movimentos passivos, porque quanto mais a pessoa fica desorientada, por exemplo, ela pode esquecer de fazer algumas coisas e eu fazer duas vezes outra coisa, então, tudo isso, com o exercício, a gente vai conseguir que a pessoa melhore nesse sentido. Então, aqui a gente tem a cinesioterapia, que pode ser feita com alongamentos, com ganho de amplitude de movimento e ganho de força muscular, que eu disse anteriormente, a hidroterapia, que é muito interessante, porque ele tem uma dificuldade de percepção, de percepção dele no espaço dele, na própria casa, como dito anteriormente, então, ele estando na água, ele tem outros tipos de estímulo, diminui o peso dele por conta da água, é diferente para ele andar, às vezes, se ele tem uma dificuldade motora para andar no solo, na água ele vai conseguir, entendeu? A hidroterapia, então, é muito interessante para isso. O padrão respiratório, também, que a água também ajuda, mas os exercícios também vão ajudar, os exercícios aeróbicos, um treino de equilíbrio, atividade de dupla tarefa, então, assim, vai jogar uma bola para ele, falar, cada vez que você jogar bola, vai falar uma fruta, então, ao mesmo tempo que ele tem que pensar na força que ele vai jogar bola, direção que ele vai jogar bola, ele tem que pensar numa fruta, isso vai ajudando o cognitivo dele, atividades para memória, como contagem de série, também, quando vai fazer exercício, conta para mim de 0 a 10, agora conta de 10 a 0, conta do A até o J, isso faz ele pensar bastante enquanto ele realiza o exercício, além de pensar no movimento, ele pensa na série, ele pensa nos números, isso é muito importante, então, contagem de série, jogos cognitivos, jogo da memória, palavra cruzada, isso estimula muito, tudo isso que eu falei, ajuda na capacidade funcional da fala, da cognição, da respiração, da expansão torácica, da função venosa, e o exercício físico vai melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, então, consequentemente, vai melhorar a parte cognitiva do paciente. Então... Fala, Karina, vai você. Pode falar? Então, vale a gente ressaltar a importância dos outros profissionais, além do fisioterapeuta, além da equipe de formagem, além da equipe médica, pode passar para mim, por favor? Então, a intervenção nutricional, ela inclui desde as medidas preventivas até o acompanhamento a indivíduos com DA, e as medidas preventivas, elas visam, então, uma dieta rica em colesterol e gorduras saturadas, baixa ingestão de fibras, frutas e vegetais, leva a uma maior chance de desenvolvimento de DA, enquanto que uma dieta rica em antioxidantes, vitaminas E, C, B6, B12 e folato. Os níveis baixos de colesterol, isso se encontra como um fator de proteção, né? Essas coisas que eu acabei de citar. Sendo assim, que uma alimentação foi? Inclusive, você comentou da vitamina E, é uma coisa até que vou deixar anotadinho aqui, pra depois a gente poder escutar do doutor Cabreira, no caso. Alguns livros traziam a questão da vitamina E enquanto antioxidante, né? Que alguns médicos recomendam a reposição no caso de vitamina E, daí dizem que também dá uma certa melhora na função cognitiva do paciente com Alzheimer. É uma coisa que talvez a gente deixar anotado pra escutar de um profissional que vive isso, né? Saber se realmente tem alguma utilidade prática, né? Isso. Ou se já foi visto que não tem. Mas pode continuar, por favor, só pra fazer o comentário. Acredito que esteja certo mesmo, né? Já que entra como um fator de proteção, né? Então, sendo assim, né? Uma alimentação equilibrada em macro e micronutrientes é de crucial importância pra proteção do idoso. e como prevenção, né? E o acompanhamento, então, o acompanhamento nutricional com os indivíduos com a doença de Alzheimer visa diagnosticar precocemente os riscos e deficiências que essa população está vulnerável. Assim, pode evitar, então, e reverter toda situação, né? Que futuramente poderá agravar outras doenças coexistentes já. Então, por isso que a avaliação nutricional deve ser parte da rotina desses pacientes pra que seja corrigido e prevenido qualquer tipo de deficiência nutricional. E também temos que ressaltar que a suplementação combinada de antioxidantes com a vitamina C e a vitamina E é muito utilizada, então, para proteção de agravos desse tipo de doença. Por fim, a gente colocou aqui algumas coisas em relação a medidas preventivas. É meio complicado dizer se elas têm realmente o poder de mudar de forma drástica o curso do paciente que tem suscetibilidade para o Alzheimer, que tem probabilidade de desenvolver o Alzheimer, porém, a gente sabe que controlando alguns fatores de risco a gente pode diminuir, seja de forma significativa ou não, como eu comentei, esses riscos do paciente desenvolver o Alzheimer. Então, por exemplo, alimentação adequada, como a Karina estava comentando, atividades físicas, o exercício cerebral, como eu comentei lá no comecinho, então, estimular a cognição por meio de aprendizado de novas coisas, enfim, aquilo que o paciente gosta, aquilo que a pessoa gosta, seja uma nova língua, como está aqui no slide, seja o artesanato, enfim, o exercício cerebral como um todo é talvez colocado como um fator protetivo para pelo menos postergar o começo desse quadro de Alzheimer, e além disso, destacar para essa procura da ajuda assim que iniciar os sintomas, porque isso pode talvez ali interferir no início do quadro do paciente, ele pode preservar as funções, as atividades de vida básica dele por um período mais prolongado, caso esse tratamento seja iniciado de forma precoce, caso seja instituído tantas medidas farmacológicas como não farmacológicas, em relação à alimentação, fisioterapia, fonoaudiologia, tudo isso associado pode talvez dar um período maior de independência para esse paciente em relação às atividades básicas dele. Nós estávamos comentando em relação aos outros profissionais, nós conseguimos também trazer a professora Celita, se eu não me engano, conversou com uma amiga dela, que é fonoaudióloga, para falar um pouco para a gente de como a fonoaudiologia atua no cuidado do paciente com Alzheimer. Não sei se a professora Mara vai querer fazer uma introdução ou a própria professora Celita, mas acredito que da parte nossa dos alunos era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Minha câmera está lutando aqui para se acender, mas vamos lá, a Samar já chegou ali com a gente, Samar, seja bem-vinda entre nós, que bom que você está aqui, eu vou só falar rapidamente, deixo você se apresentar para nós, a Samar é fonoaudióloga e está vindo aqui exatamente como o Luiz Felipe, Karina e Júlia disseram, para fortalecer a ideia de como uma equipe multiprofissional e especialmente uma fonoaudióloga pode nos ajudar aí nas diferentes etapas da doença de Alzheimer. Por favor, fique à vontade, Samar. Boa tarde a todos, parabéns, foi show a aula de vocês, já separei um monte de coisa aqui para fazer com meu pai. Então, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em audição, eu não vou falar especificamente de disfagia, dessas alterações neurológicas em si, porque daí é uma outra área da fono, mas aí o que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, da importância da audição. Já tem estudos relatados, comprovados, que a pessoa que tem perda auditiva e não usa aparelho auditivo, ela antecede o Alzheimer. E assim, eu sempre converso muito com os pacientes que chegam para mim, na maioria eles chegam mais resistentes, e aí eu explico que a gente não escuta com os ouvidos, a gente escuta com o cérebro. Então, se a gente deixa de estimular essa via auditiva, esse cérebro vai ficando mais lento, mais preguiçoso, afeta todo o processamento auditivo, afeta áreas centrais, e aí o paciente fica tido às vezes com uma alteração neurológica e às vezes é a audição que está por trás disso. Então, assim, a minha parte especificamente é sobre a audição. Eu não sei compartilhar a tela aqui, mas eu imprimi aqui, não sei se dá para vocês verem. Dá para ver? Dá para ter uma ideia da imagem do cérebro. Eu não sei compartilhar, mas mostra aqui, todo o som vindo da orelha direita é identificado no lado esquerdo do cérebro, que é específico de fala e linguagem. E todo o som do lado esquerdo é identificado no lado direito do cérebro. Então, assim, a audição é muito importante para que a gente evite ter Alzheimer em si, porque Alzheimer é uma alteração neurológica, como a gente também acabou de ver. Se você deixa de estimular cada via auditiva na parte cerebral, você está facilitando com o que o Alzheimer aconteça precocemente. Eu fiz, eu também coloquei aqui, só para vocês terem uma noção de um audiograma, quem quiser vir na clínica conhecer, me acompanhar no exame, sejam muito bem-vindos. Eu adoro mostrar, explicar como que funciona. Aqui a gente tem a banana da fala. Então, cada som de fala é identificado com uma frequência auditiva. E cada frequência auditiva é identificado em uma área neurológica. Então, se eu deixo de estimular por uma perda auditiva, eu deixo de trabalhar via auditiva, eu deixo de estimular o cérebro, e isso vai afetando todo o processamento auditivo central. E aí, começam a vir prejuízos. Eu já atendi paciente que chegou para mim, que o neurologista encaminhou, e aí a gente fez toda a avaliação, ela entrou em teste, e aí, quando a filha retornou, ela virou e falou assim, nossa, minha mãe não tinha alteração neurológica, era a audição mesmo que estava prejudicando, porque a pessoa fica isolada, ela não está ouvindo, ela se isola, ela fica sem estímulo para participar de grupos, porque ela não vai ouvir. Então, isso afeta o ser humano como um todo. Então, audição é qualidade de vida. Obrigada, Summer, com certeza você vai poder colaborar ainda mais no nosso debate, na sequência, Jefferson, acho que se cabe aí conosco, você poderia estar trazendo para nós, professor Cabreira, não sei se Júlia perdeu conexão, ela sumiu um pouquinho aqui, mas então, eu queria agradecer, Summer, porque eu acho que assim, você puxou uma questão aí que a gente sempre reforça na geriatria, que a gente não pode ficar muito fixo na questão do diagnóstico, às vezes, como você disse, o neurologista dentro da sua possibilidade imaginou um possível problema neurológico mais grave, mas veja, olha que importante que foi, ele teve a sensibilidade de orientar que se procurasse uma avaliação auditiva melhor e aí a gente sabe que realmente existem algumas, por exemplo, a depressão é uma coisa que muitas vezes pode confundir com os primeiros sintomas do Alzheimer, e como você disse, a perda auditiva, às vezes, as pessoas estão, a pessoa já não escuta, tem a função da perda da audição também, com déficit de atenção, então, aquilo que a família está achando que é falta de memória, porque falaram com ele e ele nem respondeu ou ele nem percebeu o que estava sendo falado, em verdade, foi um não processamento daquele som e daquela frase, né, então, não foi exatamente uma perda de memória, ele não captou aquela mensagem do ambiente que deveria ter acionado áreas da memória, como você disse, que são áreas estimuladas, eu diria, de maneira muito próxima dentro do nosso cérebro, né, mas aí, nessa linha, eu queria colocar um pouquinho também, né, aí, pra gente conversar um pouquinho, eu quero super agradecer, realmente, a Sandra tem razão, tá, a apresentação de vocês foi muito completa, muito didática, muito gostosa da gente ouvir, né, assim, a gente realmente percebeu e conseguiu ter vários aspectos relacionados à doença de Alzheimer, mas, aí, eu queria puxar um pouquinho ali com o professor Cabreira, que entrou aí com a gente agora com a sua imagem, o quão é importante a gente tentar buscar a avaliação de profissionais para um diagnóstico mais precoce possível, se a gente falar assim, né, Cabreira, com relação à identificação da doença de Alzheimer, você pode comentar, discurso. Muito legal, olha, eu também queria aproveitar e parabenizar aos alunos aqui, eu fiquei bastante feliz com o que eu vi, né, de uma maneira assim, bastante lúcida, bastante clara, objetiva e verdadeira, né, de pessoas que ainda não têm a experiência na prática, mais que com a leitura, com o envolvimento em texto, no grupo, consegue desenvolver. Eu fico muito feliz com isso e acho que essa tem mostrado que nós estamos no caminho certo, tá certo? Porque nós estamos contribuindo para profissionais com uma postura bastante interessante, interdisciplinar, mas também com conhecimento teórico, gostei muito. parabéns para vocês. A outra questão é o seguinte, uma coisa no Alzheimer que é interessante, né, como o Luiz Felipe colocou, ele colocou a curva de como é que se busca o remédio, gente, a gente tem que dar uma desistida de procurar remédio, né, o que é novo mesmo no Alzheimer é isso, o que é novo é audição empurrando com a barriga, vai gerar a gente com demência mais para frente, não identificar o déficit auditivo é um problema, não controlar a pressão é um problema. E o tratamento, a gente está buscando também grandes medicamentos, a gente até teve recentemente aprovados nos Estados Unidos um anticorpo monoclonal, mas o que é novo é o estímulo cognitivo, como a Júlia colocou, o estímulo de treinamento que você pode fazer exercício e mais atividade cognitiva, né, então isso realmente é de vanguarda, isso é o que faz diferença. E uma coisa importante com o paciente de Alzheimer, a gente não tem que ficar com aquela ingenuidade, com aquela como objetivo de tratar e voltar tudo ao normal, como bem foi dito logo no começo, é uma doença crônica degenerativa, progressiva, irreversível, e que nós temos que fazer com que o indivíduo não comprometa a qualidade de vida dele até o final, mesmo estando uma doença, você pode ver que nós conhecemos muita gente que vai com a sua osteoartrose até o cemitério e vai bem, vai com a sua hipertensão até o cemitério e vai bem, vai com o seu diabetes até o cemitério e vai bem, vai até com o seu câncer até o cemitério e vai bem, e por que não ir com a doença de Alzheimer também, mesmo a gente não sabendo, não lembrando, não conhecendo um ou conhecendo o outro, a gente pode ir com qualidade e com capacidade. Mas esse ponto que a professora Amara colocou, eu acho que é um ponto também que é a janela de oportunidade, quer dizer, a gente falava muito que a gente chegava sempre atrasado ao Alzheimer, a gente fazia o diagnóstico depois de um ano, um ano e meio, hoje a gente tem uma consciência na fase pré-clínica que a gente pode, que nós estamos muito mais atrasados do que um ano, nós estamos atrasados talvez 5, 6, 7 anos e a gente pode tentar fazer o diagnóstico que passa pelos marcadores biológicos, seja no sangue, seja no líquor, seja no PET scan, especificamente da proteína beta-amiloide, como vocês disseram, tá certo? Eu acho isso importante a gente tentar identificar antes. E essa identificação, ela não pode ser com cara de terrorismo, com cara de deixar todo mundo tenso, tem que ter muito isso que o Luiz Felipe falou, que é reconhecer o envelhecimento normal, reconhecer o comprometimento da disfunção, que é o quanto que isso gera na disfunção, o quanto que a gente pode chamar de definir o cognitivo, mas tentar fazer com que a gente consiga estimular, intervir o mais cedo possível. Eu acho que cabe também uma outra discussão aqui, que dá para fazer uma nova sexta-feira, sobre o olhar dos cuidadores. Vocês mesmos disseram que os cuidadores estão aí sempre, tá certo? E a gente pode estar querendo fazer esse novo capítulo do Alzheimer, que é olhar para quem cuida, que talvez seja o indivíduo que mais sofre nessa história toda. Então, professora Amara, é difícil a gente responder essa pergunta, como nós vamos fazer para intervir antes, para identificar antes? Talvez a gente conhecendo não só os fatores de riscos não modificáveis, mas ficando dando atenção para os modificáveis, tá certo? Seja ele a saúde cardiovascular, seja ele a capacidade auditiva, seja ele o estímulo cognitivo, seja ele a atividade física. e só respondendo à vitamina E, realmente, quando a gente vai estudar, nós vamos achar alguns trabalhos que mostram que a vitamina E, como é um antioxidante importante da lesão arteriosclerótica, pode fazer essa diferença, como muitas outras coisas podem fazer, o anti-inflamatório, a aspirina, né? A grande questão é que os estudos maiores com a vitamina E não mostraram que eles são melhores do que o placebo, então, assim, ele fica como uma alternativa. Eu diria até que não é nem assim, não dá nem para a gente dizer que é uma possibilidade de intervenção, tá certo? Um aspecto de tratamento que foi muito discutido foi os nutracêuticos, né? Que seria o suveneide, que seria aquele líquido que a gente tem uma quantidade de antioxidante bastante grande e que poderia ter esse efeito em pacientes com declínio cognitivo leve. Mas, por enquanto, nada disso justifica em relação ao placebo, quer dizer, não vale a pena gastar dinheiro com isso, mas vale a pena gastar dinheiro com um atendimento, por exemplo, com uma atividade fisioterápica, com uma atividade do educador físico, com o fonoterapia, tá certo? Com um estímulo de uma segunda língua, como foi bem dito, tá certo? Atividades de estimulação cognitiva, a gente tem até o Supera aí como uma possibilidade, tá bom? Mas muito bom. Minha internet está oscilando, então vou ficar falando aqui meio como um pequeno fantasma com vocês um pouquinho, tá? Mas vamos lá, eu acho que o professor Cabreira colocou uma coisa bem interessante, que é o fato de que a gente não deve ficar aí sentado no sofá, procurando, esperando o remédio milagroso, né, Cabreira? mas entender que toda equipe multiprofissional tem muita tarefa a fazer, inclusive com o cuidador, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir também, e com certeza a Samar trouxe aí, né, uma fala que, olha, a própria filha, né, disse, nossa, nós estávamos preocupados, que era uma questão neurológica, que era um déficit auditivo, então, assim, como que vocês veem essa questão do quanto a equipe pode ajudar os cuidadores no sentido de orientar? O professor Cabreira colocou aí algumas coisas importantes das medidas de prevenção, então, será que o cuidador também não pode ser um agente desse Samar de estimular, estimular, mesmo aquele idoso que tem um déficit auditivo e que às vezes a família, eu diria, desiste, né, porque ele não escuta, ele não conversa direito, então, a gente também já não tenta estimulá-lo mais, como que você vê o papel da família nessas situações? Olha, tem famílias e famílias, né, mas eu fico muito triste quando um filho me liga e fala, ah, mas ele já tem 90 anos e tem Alzheimer, então, assim, eu fico arrasada, porque eu falo, gente, se falta dois, três, cinco anos para ele viver, ele não merece ter qualidade de vida? E tem aqueles filhos que querem o melhor, e assim, a gente sempre passa um treinamento auditivo também para que eles façam em casa, que é para trabalhar memória auditiva, repetição de palavras, isso eu acho que faz muita diferença na adaptação do aparelho também. A gente sempre orienta os cuidadores, filhos, quem mais convive com o paciente. eu penso que a questão, você tocou numa questão, né, Samar, a questão de aparelho, né, muitas vezes, o idoso com Alzheimer, ele passa a depender bastante da família em coisas, eu diria, básicas, né, precisa lembrar, descovar o dente, precisa lembrar de sentar corretamente, né, Júlia, de manter uma postura correta, precisa lembrar de pôr o aparelho, de usar corretamente o aparelho, e isso também, muitas vezes, é um fator de estresse para o cuidador, né, porque ele precisa lembrar dele próprio, lembrar de algumas tarefas diárias e ajudar o portador de Alzheimer a se lembrar de coisas essenciais, né, então, eu acho que isso também é uma coisa importante que nós possamos refletir sobre isso, né, e nesse ponto, Cabreira, quando você conversou sobre a questão da vitamina E, a gente tem aí a questão da alimentação, né, a questão da postura, da alimentação junto ao portador de Alzheimer também é um, eu diria, um motivo de uma certa ansiedade pelos cuidadores, né, em geral, a gente vê duas situações, ou um excesso de preocupação com uma alimentação que tem que ser idealizada, que tem que ser certinha, que tem que ser sempre naquela hora, ou uma dificuldade mesmo do cuidador em entender que o idoso já não é totalmente capaz de gerenciar a sua, eu diria, o que seria a sua ingesta adequada, né, porque a questão de lembrar que está na hora de comer, a questão da percepção da necessidade de alimentação, tudo isso também se altera, eu acho que talvez vale a pena a gente comentar um pouquinho, né, Cobreira, não sei se você perguntou. Eu acho que a dieta, vale a pena a gente chamar atenção para isso, né, do mesmo jeito que a vitamina E pode ajudar porque ela é antioxidante, do mesmo jeito que os nutracêuticos, que é o suverneide, pode ajudar porque é antioxidante, existe uma coisa que é mais antioxidante ainda e que traz outros benefícios, que é uma dieta, né, e tem uns estudos, todos eles fizeram baseado na dieta do Mediterrâneo, né, e a gente, o que a gente percebe é que aqueles indivíduos com diagnóstico precoce de Alzheimer, né, no início do diagnóstico, que assumiram uma dieta mediterrânea, eles tiveram uma evolução melhor do que os indivíduos que fizeram uma dieta meio que do jeito que vai, tá certo? Então, mostrando que a dieta adequada com qualidade, quando a gente fala de dieta mediterrânea, nós estamos falando o quê? De vegetais, de vegetais, de aliais, que seja rico até em carboidratos, mas carboidratos mais integrais, tá certo? Que tenha uma fonte de antioxidante com sementes, que pode ter uma quantidade de vinho, de uva, de azeite, de oliva, então tudo isso ajuda bastante a evolução. A mesma coisa até com o exercício físico. Então, você vê, quando a gente faz, a gente imagina a resposta dos remédios e a gente compara a resposta dessas medidas, por exemplo, com uma boa nutrição, a gente vê uma coisa até semelhante, né? Então, muitas vezes, vale a pena a gente investir na dieta, mas também, em contrapartida, existe também um estresse muito grande, existe um patrulhamento enorme para os indivíduos, né? Idosos com o que elas estão à dieta. Eu acho que, quando a gente já está com uma demência um pouco mais avançada, eu acho que a busca qualitativa perde um pouco o enfoque, mas para ter uma busca quantitativa, ele precisa se nutrir. Até porque todos os remédios que o Luiz Felipe colocou, eles têm um efeito colateral muito sério, a falta de apetite, a falta de apetite e a náuseas e vômitos. Então, você vê que a gente dá um remédio para tentar melhorar a cognição e a gente piora o apetite, né? E uma outra coisa que vale a pena pontuar na questão da nutrição, que é naquela fase final, né? Eu acho que a Karina que falou sobre as fases, né? Na fase final, onde eu tenho uma deficiência, uma dependência, eu posso ter também a dependência, a deficiência, a dificuldade de engolir, de comer, tá certo? E que é a fase, é uma fase que realmente determina a fase, a terminalidade do paciente com Alzheimer. E aí entra a velha discussão, coloca a sonda, não coloca a sonda, coloca a gastrostomia, não coloca a gastrostomia. e a gente não tem dúvida, né? Que a gente tem que respeitar a evolução da doença de Alzheimer e todas as suas características, né? Muitas vezes a sonda, a gastrostomia, acaba não trazendo para o indivíduo nem quantidade e nem qualidade de vida, né? Então, eu diria que a nutrição é uma coisa importante. Agora, você vê, a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado da gente fazer uma sobrecarga maior ainda ao cuidador, né? Você vê, que a gente manda o cuidador corrigir a comida, manda o cuidador tirar da cama, manda o cuidador abrir a cortina para ficar sol, manda o cuidador estimular a perda auditiva, conversar com ele mesmo não escutando, manda o cuidador se preocupar com o controle da continência urinária. Então, assim, esse cuidador, ele tem, além de toda a sobrecarga de tarefa, ele tem a culpa, a saudade, a dificuldade, né? Então, você imagina, então, eu acho que por isso que terceirizar isso para uma equipe de cuidados de saúde é fundamental, por isso que é cada vez mais importante que a gente tenha uma geração de profissionais bastante comprometidos com isso, tá certo? Para que a gente tenha esses cuidados todos profissionalizados, terceirizados e que o cuidador fique não só não cuidando, mas acolhendo, né? O que o cuidador, o que só o cuidador pode fazer é o vínculo afetivo que foi construído nessas décadas de vida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Perfeito, professora. Eu acho que, né, o professor Cabreira trouxe uma coisa que é muito importante também e ali o nosso bate-papo, né? As nossas duas professoras fisioterapeutas estão ali lembrando da nossa da questão da atividade física, né? Então, eu acho que, assim, uma coisa que eu costumo dizer um pouco, às vezes, com alguns cuidadores que são muito, eu diria, rígidos consigo próprios, eles querem fazer tudo perfeito, eles querem fazer tudo que todos os profissionais falam, né? Eu falo assim, olha, tem hora que a gente tem que fazer o que efetivamente nos traz um mínimo de alegria e de tranquilidade. Então, nesta linha, né, eu acho que a gente tem que conseguir ligar as tarefas de cuidado. Então, né, Karina, como a gente disse, a enfermagem está ali atenta com a alimentação, com a higiene. Agora, o banho, às vezes, é um momento de estresse enorme para o idoso com um quadro de demência. Então, será que o banho pode vir em um outro horário com uma cadeira conjunta com o neto que entra junto e brinca? Será que a atividade física pode ser uma gostosa caminhada do lado de um cuidador, de um lado de um neto em um lugar mais prazeroso? e aí depois deu calor, né? Então, agora vamos tomar banho, né? Então, assim, e a questão da audição, a gente tem também uma questão que é importante a gente observar, né? Nós somos uma geração um pouco acostumada, vivemos com fone, vivemos com algum barulho, né? Mas o idoso, especialmente o idoso que já tem algum déficit auditivo, qualquer oscilação muito grande de ruído pode ser muito desconforto importante. Então, eu costumo brincar assim, vamos todo mundo pra festa? Vamos, daí chega lá o vozinho, né? Com o aparelho, já não tá localizando muito bem, não lembra o nome da maior parte das pessoas na festa e um barulho infernal na festa, né? Então, assim, como é que a gente cuida desse estado de bem-estar, né? Assim, que ruído ajuda a acalmar, que forma de falar ajuda a orientar esse idoso de Alzheimer, que forma de fazer esses cuidados básicos, de estimular a alimentação, estimular a higiene, estimular a caminhada, pode ser feito de maneira prazerosa. Você tem alguma dica aí, Sam? Então, eu falo assim, que não precisa gritar, né? Porque a maioria grita, e isso acaba que irrita eles, é falar de frente, porque os lábios facilita, é falar com calma e articular. Então, assim, é o momento de comunicar com o paciente, com o pai, com a avó, chega próximo, fala de frente pra ele, com calma, não fala rápido. Então, tem toda uma estratégia pra facilitar isso, né? Se vai num lugar que tem familiares, que fique num lugar mais tranquilo, sem muita criança perto gritando. Então, tem os ambientes que favorecem também. Perfeito. Bom, eu queria, não sei, Cabreira, você tem alguma coisa que você gostar, acha que é importante que a gente ainda destaque, né? São quase três horas, a gente... eu acho que tá ótimo. Os nossos apresentadores têm alguma coisa mais que gostariam de comentar que a gente deu? Eu quero reforçar uma coisa, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem, né? Minha mãe tem Alzheimer, mas ela ainda tá andando, ela não tem grandes problemas. Então, será que eu preciso de um fisioterapeuta? Será que eu preciso cuidar do posicionamento dela no leito? Se ela começa a ficar mais na cama, né? Carina, pras fases mais finais. Então, gente, a gente precisa lembrar que a doença de Alzheimer é uma doença que sintomaticamente a gente lembra dela da perda da memória, né? Então, que esquece a chave, que esquece de pagar, como vocês falaram, que esquece de fazer, mas ela é também uma doença que afeta sistematicamente e nas etapas mais intermediárias para avançar da questão ósseo muscular também começa a ter um impacto importante, né? Então, é como a gente disse, né? Enquanto é possível atividades físicas de rotina, padrão, que a maior parte das pessoas conhece, ótimo, mas pode ser necessário, sim, uma boa orientação de uma enfermeira, como que eu posiciono esse idoso na cama, já que ele já está ficando um tempo maior na cama, como que eu previno as famosas úlceras ou, né, lesões por pressão, como é que eu faço alguns exercícios de fisioterapia, né, Júlia, para que os membros tentem o máximo possível manter a força muscular, manter o posicionamento, porque, se eu não me engano, foi na fala da Júlia que ela colocou, né, pode, nas fases terminais, o idoso pode sofrer num processo até um pouco de atrofia e isso levar a uma posição fetal que vai, e vejam, né, uma coisa que foi importante, o Luiz Felipe foi muito realista, né, com as medicações. Exatamente nessa fase de maior dependência, nós praticamente não temos nenhuma medicação que faça grande diferença. Então, principalmente da fase intermediária para frente, é muito importante que todos nós, os profissionais, consigamos perceber que é hora de entrar com fisioterapias para fortalecimento muscular, posicionamento, com bastante orientação da área da enfermagem para as prevenções de atrogenias com a higiene, com a alimentação, com a segurança, que os estímulos ambientais, né, Summer, não podem ser excessivos, porque eles podem ser desencadeadores de crises aí, de agitação, até mesmo de alucinação. e a última coisa que os nossos dois, um futuro e outro atual médico, querem, é entrar com medicação para sedar um paciente com Alzheimer, né, então, é exatamente para que a gente tenha um trabalho multiprofissional, é que a gente tem que ir usando os saberes de todos os profissionais da saúde para ajudar o cuidador e para fazer com que esse idoso, como diz o Cabreira, chegue com dignidade aos cemitérios, né, todos nós chegaremos lá, né, mas que bom que a gente tenha aí todo esse conhecimento para que a gente chegue com dignidade, sabendo que tivemos um cuidado muito adequado até os últimos dias da nossa vida, né, então, acho que essa é uma mensagem importante para o cuidador, né, a gente não consegue reverter, mas a gente consegue fazer um cuidado de qualidade até no último momento que estamos juntos, tá bom? Então, ok, por enquanto, tudo bem? Então, ó, eu queria de novo agradecer, Summers, que bom conhecer. Eu tenho que ler isso, mas depois eu vou conhecer vocês. Tá bem, ó, eu quero até comentar antes da gente fechar, tá, Jefferson, já você nos fecha aí, lembrando que nós estamos no Setembro Lilás, nós temos o Instituto Não Me Esqueça, se você entrar lá pelo Google para facilitar e digitar lá Instituto, não esqueça, isso vai direcionar você para as redes sociais do Instituto, com link para o G100 também, onde vocês têm lá neste mês várias postagens, nós vamos ter uma live, Cabreira, me lembro, o dia que estará você com a doutora Linde, você lembra, é dia... 21, 21, 21, tá, mas entre em lá, eu acho que a próxima é dia 21, nós temos várias postagens, alguns podcasts lá colocados, né, e o objetivo maior é que as pessoas conheçam sobre a doença de Alzheimer, e mais do que desenvolvam, desenvolvam conhecimento para poder cuidar bem, tá, bem? Ok? Então, eu quero deixar aí, tá, a gente, para divulgar as coisas sobre a doença de Alzheimer, que temos recebido pelas nossas redes sociais, e por tudo, pelos caminhos possíveis hoje, dentro da pandemia que temos ainda aí presente, tá, bem? quero super agradecer, dizer para vocês que no mês de outubro, a nossa, o nosso tema, o nosso dia de discussão online será dia 15 de outubro, dia dos professores, ok, vamos lá, por enquanto está confirmada essa data, se vocês tiverem, a gente, de vocês, muito obrigada, a gente se encontra no mês de outubro. Tchau, obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco, especialmente no ar. Obrigada, até mais. a única semana, a última semana. E aí a única semana. Obrigado.